Bem-vindos ao canal É Incrível Saber. Todos sabemos que as abóboras têm seu uso na culinária e, na época do Halloween, se transformam em objetos de decoração bem assustadores. No conto de fadas da Cinderela, elas se transformam em uma carruagem. O que poucos sabem é que elas também servem como embarcação. Vasculhando a rede mundial de computadores, é possível ver abóboras navegando pelos rios e lagos carregando seus remadores. Em alguns lugares, como em Fanback na Alemanha e na Nova Escócia no Canadá, são feitas corridas anuais das abóboras gigantes. Para deixar a corrida mais interessante, alguns competidores vão fantasiados. A corrida de abóboras com pessoas fantasiadas é uma fórmula de sucesso para atrair muitos curiosos para assistirem e registrarem essa divertida competição. Não é fácil navegar num bar com abóbora. É preciso usar bem os braços e manter o equilíbrio, porque elas são muito fáceis de virar, devido a sua anatomia ligeiramente arredondada. Há aqueles que tornam a navegação mais fácil, colocando o motor de lancha na abóbora. Não consegui encontrar uma abóbora movida vela, mas encontramos as abóboras barcos sendo utilizadas em uma brincadeira de ponte móvel. É bem difícil não cair nesta ponte de abóboras. Você conhece outros usos das abóboras? Então fala pra gente no campo de inscrição. Aproveita e deixe também um like e se inscreva no canal. Muito obrigado por nos acompanhar. Até o próximo vídeo. Tchau.